Fala família, tudo bem? Por aqui mais ou menos, hein? Bom Fala seus mal acabado, bom? Por aqui nem tanto Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você compartilhe Analisa se esse vídeo aí Esse vídeo que eu tô fazendo é interessante E eu vou garantir pra vocês que é Compartilhe esse vídeo Se você não é inscrito, se inscreve Deixa logo o joinha se você já é inscrito mal acabado Deste que é o pior canal do YouTube Se você não conhece, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda a este que é o pior canal do YouTube E aí eu garanto que esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma Ou vai ajudar alguém que você conhece Então compartilha Vamos lá, rumo aos 200k Seguinte Gasolina cara, dia 25 Houve aumento aí de 7% Anunciado pela Petrobras 21 centavos na bomba Gasolina no preço absurdo Periclitante E agora chegou a hora da verdade É Alguém vai dizer Não, Antio Chico Já tá na hora da verdade há muito tempo Pois é, mas agora chegou o absurdo galera Porque Na minha opinião Que eu compartilho com a opinião de outros inscritos É que até o final do ano Teremos gasolina A 10 reais em algum ponto do Brasil Em algum lugar do Brasil Teremos gasolina aí a 10 reais Já tem gasolina a 8 reais em alguns pontos do país O que é uma coisa surreal A gente nunca ia imaginar Que a gente estaria agradecendo Ter pago 4 reais na gasolina Alguns meses atrás Ter pago 3 reais em alguma coisa Há um ano atrás Um ano e meio atrás Pois é, estamos vivendo em tempos absurdos E em tempos absurdos Tempos periclitantes Nós temos que tomar atitudes Também absurdas e periclitantes E aí o que eu vejo É que muitos colegas motociclistas Vendendo suas motos 250 cilindradas Pra comprar Pop 100 Nada contra a Pop 100 Nada contra quem faz isso Mas a gente percebe Que é um desespero Pra poder Pelo menos ter algum tipo de lucro E aí essas pessoas Que estão fazendo isso E aí eu mando meu beijo O meu respeito Geralmente são pessoas Que trabalham Sobre as duas rodas São profissionais das duas rodas Seja no delivery Seja no mototáxi Seja aí no motofrete E essas pessoas Perderam o poder De ter qualquer tipo de lucro Nesse tipo de prestação de serviço Com motocicletas de 250 cilindradas Que a gente até então Vê por aí Rodando E fazendo entrega E a gente agora Com o preço da gasolina Do jeito que tá Muitos profissionais da área Não tem mais condição De manter essas motos E ter qualquer tipo de lucratividade E aí nós observamos Essas pessoas Esses profissionais Vendendo suas motos Se desfazendo dessas motos Que Que podem de certa forma Atender Tanto no uso pessoal deles Pra viagens Ou até mesmo a trabalho Pelo fato de ter mais cilindrada Mais potência no caso Mais torque E optando aí por motos Focadas só no meio urbano Em motos mais simples Desconfortáveis Menos seguras Porque quando a gente fala Na Pop 100 Pop 110i A gente sabe que é uma moto Muito básica Que não tem segurança alguma E esse é o ponto Pessoas tomando atitudes Drásticas Pra poder levar o pão pra casa Esse vídeo tem um pouco Dessa 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 ideia Apresentando pra vocês Esses problemas Que estão acontecendo Mas também Pra orientar você Que tá buscando uma moto Nova Ou usada A tomar aí Orientando né Eu vou fazer algumas sugestões Pra que você busque aí A escolha certa Em tempos de gasolina alta Você tem que fazer A escolha certa Da motocicleta Seja Mantendo a motocicleta Que você tem Evitando fazer um upgrade Desnecessário Pra realizar um sonho Ou Na hora de fazer Aquisição Ou até mesmo De troca Uma moto de maior cilindrada Que você não está Com condições de manter Principalmente o combustível E as manutenções E tudo que vem Nesse ecossistema Seguro Manutenção preventiva Manutenção em garantia Enfim Pneus Partilha Enfim Tudo que vem junto Com a manutenção preventiva Ou corretiva E até mesmo Você que tá buscando A primeira moto Pensando em sair do carro Pra economizar mais Na motocicleta E é o que tá acontecendo Bastante aí O mercado Ele sinaliza aí Pessoas migrando Dos carros Para as motocicletas Esse será Por alguns anos O caminho De muitos brasileiros Migrar do carro Sair do carro E ir pra Pra motocicleta E aí pessoal Você que tá me assistindo Você Meu querido inscrito Ou você que caiu De paraquedas Aqui no canal E eu Sugiro que você Se gostar desse conteúdo Se inscreve Já deixa o joinha E me segue lá no Instagram Lá no Instagram Eu coloco todos os dias aí Promoções dos meus patrocinadores Meu Instagram é Arroba Chico Sepúlveda Bom vamos lá pessoal Eu Vocês sabem que eu tenho Algumas motos Que Na realidade eu abri mão Das motos 4 cilindros Exatamente pelo alto consumo Eu já tive muitas motos 4 cilindros Sempre gostei Já tive moto custom também Beberrona Tem uma Que é a chiquinha Pra quem não sabe Eu tenho uma Harley Uma Iron 1200 Que bebe Faz 20 km por litro E aí muitos vão dizer Ah mas meu carro Faz 9 Pô galera Você não pode comparar Um carro com uma moto A relação peso potência Completamente distinta Quando a gente fala De uma moto Fazendo 20 km por litro Uma moto que pesa 250 kg É um absurdo É uma moto pouco eficiente Essa Pelo menos Essa aqui Que é uma Veistron 650 É uma moto Que ainda dá pra fazer Ainda dá pra ter Uma certa economia A manutenção Dessa moto É uma manutenção Condizente com O valor da moto Não é barato Mas essa moto Tá fazendo na cidade Eu consigo fazer Até 23 km por litro Deixa eu só confirmar Aqui Ela aqui tá mostrando Um valor irreal Ela tá aqui Batendo 20.8 km por litro Mas eu consegui Fazer até 23 km por litro Em média Eu faço isso 23 E na rodovia Eu consigo fazer 24 25 E é uma moto pesada Então na hora De você escolher Uma moto Você tem que Agora Sim Agora é a hora Da verdade Agora é a hora De você dar um passo Pra trás Você que quer Trocar a sua moto Você tinha uma moto De baixa cilindrada Que quer realizar Teu sonho Ou de ter uma moto Desport Ou de ter uma custom Ou de ter uma 4 cilindros Enfim Ou uma bicilíndrica Esportiva A questão é É o momento De você dar esse passo Tá na hora De você fazer isso Com gasolina Aí Batendo quase 8 reais E com a Previsão aí De bater 10 reais Até o final do ano Será que esse é o momento Será que não é o momento De dar um passo Pra trás Pra depois Dar um passo Pra frente Ou dois Ou mais Então esse vídeo É uma reflexão É uma sugestão De forma alguma Eu tô Querendo jogar Água na fogueira De qualquer pessoa Que queira realizar Seu sonho Cada um Tem o direito De realizar o sonho Cada um Tem o direito De decidir O que quer melhor Pra si mesmo Mas Fica aqui a reflexão Pra todos vocês Que estão pensando Em comprar uma moto Mais barata Mais antiga Que vai consumir mais Ou por realizar um sonho Ou por uma necessidade Entre aspas De ter uma moto Mais potente Pra pegar a rodovia Será que esse é o momento Com gasolina Batendo aí R$7 Na maioria das cidades Do Brasil Uma motocicleta De 650 cilindradas Em média Em média O consumo Fica entre 20 e 21 km por litro Em média Algumas vão fazer mais Outras fazem até menos E aí quando a gente Cita uma moto Que eu sempre faço chacota Mas o assunto é muito sério A MT-03 Muitos proprietários De MT-03 Muitos proprietários de MT-03 E eu estou falando sério Agora Sem brincadeira Porque o assunto é sério Vão ter que repensar A motocicleta Não só a MT-03 Mas a Versys X300 A Z300 Que são motos De baixa cilindrada Sim pessoal A moto de 300 cilindradas É uma moto De baixa cilindrada São motos De baixa cilindrada Que tem pouca eficiência Energética Pouca eficiência De consumo De combustível Se vocês pensarem Que uma Versys X300 Que é mais leve Do que essa A Vestron 650 Ela faz o mesmo Que essa Vestron Essa Vestron Ela tem 70 cavalos Se não me engano 70 ou 71 Enquanto A Versys X300 Tem 40 cavalos Essa moto Pesa bastante Ela pesa mais de 200 quilos A Versys X300 Nem isso chega Ou se chega a 200 quilos Com peso completo Peso total Então Quando a gente Pensa Nessas motos Que tem pouca eficiência Para realizar um sonho Ou para fazer um upgrade Ou para usar Simplesmente no meio urbano Ou até mesmo Para trabalhar É o momento De repensar É o momento De repensar Essa troca De repensar Esse upgrade Ou até mesmo Pensar Repensar A compra Da primeira moto Até porque Essas motos Como primeira moto Eu nem recomendo Mas se você Está pensando Em comprar a primeira moto Esse é o momento De você pensar Se a moto Vai te atender Se a moto Qual a proposta Que você quer Essa moto Se é para uso urbano Se é para uso misto Se é para fazer viagens De final de semana E a maior parte No uso urbano 90% Então você precisa Então você precisa sim Fazer as contas Olhar se essa moto Ela vai te atender No meio urbano Com economia E todo o custo Que envolve a moto Seguro Manutenções Sem garantia Quando a gente fala De uma moto zero quilômetro Custo da prestação Se for feito Um financiamento E principalmente O custo do combustível Sabendo quanto Essa moto Ela faz Ela consome Então antes A gente já tinha A preocupação De comprar um veículo Pensando no valor Da prestação No valor do seguro Se a moto é visada Uma série De preocupações Valor de manutenção Uma série de questões Que a gente tinha Que refletir Agora Vem uma questão Ainda pior Que é o combustível Sem o combustível O veículo Ele não se movimenta Ele não Não tem propósito No movimento Não tem propósito Você ter aquele veículo Sem o combustível Você não vai poder Usar o veículo Então você tem Que refletir bem Esse vídeo aqui É um vídeo Para todos Independente Se você está começando Se você já é experiente Reflita bem Essa é a hora De você repensar Eu estou repensando A quantidade das motos Que eu tenho Todas as motos Eu uso para trabalho Ou seja Para o canal E também tenho Motos de realização Pessoal Como a Chiquinha Que é uma moto Que eu realizei O meu sonho Mas não duvidem Mesmo eu Trabalhando com motos Vivendo disso E usando as motos Para trabalho Eu tenho também Refletido Para poder ter Um consumo consciente Para poder Ter mais Sobrar mais dinheiro No final do mês E confesso a vocês Eu estou muito preocupado Porque eu não sei Se eu vou conseguir Manter pelo menos A Chiquinha Que é uma moto Que ela não tem Uma proposta Definida no canal A não ser Uma realização de um sonho E uma moto custom Que é legal Vocês verem Uma moto custom No canal Mas Ela não tem Uma função definida Todas as outras motos Elas tem um propósito Um propósito Aqui no canal A Chiquinha não Então eu tenho Refletido bastante E tenho ficado Muito preocupado E para vocês Que acham Que a solução É moto elétrica Repensem Porque da mesma forma Que o combustível aumentou A energia também aumentou Então tudo aumentou Algumas empresas Que vendem motos elétricas Estão vendendo Uma mentira Porque por exemplo A Volts mesmo Que alega Continua alegando Que faz Dois centavos O quilômetro Quando a gente Via A proposta De uma das motos Exemplo Da EV1 Sport Que eles propõe Ainda 180 quilômetros Com duas baterias E 100 quilômetros Com uma E a gente vê Que isso não é verdade Então esse valor De dois centavos Por quilômetro Ele não é real Então repensem também Não é um momento De colocar o carro Na frente dos bois É um momento De reflexão Ok? Um beijo para vocês E até amanhã E até amanhã